Oi gente, mais um de papo com a Ká. Essa semana eu quero fazer vários vídeos, vários de papo com a Ká. Eu quero ver se eu consigo deixar esse como fixo, uma vez por semana. Vamos ver, tomara que eu consiga. Então, gente, é o seguinte. Eu tava vendo aqui alguns vídeos e assisti um vídeo da Thalita. Que eu amei, da Thalita Campadelli. Eu nunca consigo falar o sobrenome dela direito, gente. É Thalita Campadelli. Muito lindo o nome dela, muito lindo, Thalita. Tava vendo o vídeo dela e são 50 perguntas em 5 minutos. Se eu não me engano, ela tirou esse vídeo, essa tag da Evelyn. Só que eu não tirei da Evelyn, eu tirei da Thalita. Que foi o vídeo que eu assisti. E ela não me tagueou, nem a Evelyn, ninguém me tagueou. Só que, meu, sei lá. Iniciativa, entendeu? Eu, na verdade, nunca sou... Os vídeos de tag que eu faço, eu nunca sou tagueada. Agora, os vídeos que eu sou tagueada, eu nunca vejo. Tipo, as pessoas têm que me avisar. Têm que falar, ó, Karine, você foi tagueada lá. Faz aquela tag. Entendeu? Então, tipo, é sempre assim. As tags que eu faço, de livre e espontânea vontade, eu nunca sou tagueada. As que eu sou tagueada, eu nunca consigo fazer porque eu nunca vejo. Então, por favor, se me taguearem, me avisem. Vem no canal, me mandem uma mensagem pra eu poder fazer a tag, senão eu não consigo ver. É isso aí, gente. Vamos lá. São cinco minutos, cinquenta perguntas. Duvido muito que eu consiga responder cinquenta em cinco minutos, mas vamos tentar, tá? Então, vamos lá. A primeira. O que você odeia em você? Nossa, já de prima, assim, né? Puf, a primeira. O que eu odeio em mim, gente? Sei lá, deixa eu ver. O que eu odeio em mim? Meu dente. Meus dentes, eu acho que são muito pra frente, assim, eu sou muito dentuça. Odeio isso, né? Peso, cinquenta. Quarenta e nove e alguma coisa. Cinquenta. Quarenta e nove e setecentos. Quarenta e nove e setecentos. Quando eu tô muito acima é cinquenta e um, cinquenta e dois. Quando eu tô muito abaixo, tô quarenta e oito. Então, varia aí. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, aonde você iria e por quê? Irlanda. Não sei por quê. Sei lá, eu vejo em filme Irlanda, eu acho magnífico, assim. Meu sonho é correr na Irlanda, assim. Naqueles bosques, aqueles, sabe, campos, assim, de mato. Irlanda. A última coisa que te fez chorar? Maléfica. O filme que eu vi. A Maléfica não fez chorar. Se você pudesse voltar no tempo, o que mudaria? O que eu mudaria se eu voltasse no tempo? Talvez eu teria a Elisa mais cedo. Talvez eu teria a Elisa mais cedo e agora eu já teria com o quarto filho. Eu tô no terceiro ainda, então talvez eu teria a Elisa mais cedo. Eu não vou morrer sem... Gente, eu não fiz a minha lista do que fazer antes de morrer. Não vou morrer sem o quê, gente? Peraí. Não vou morrer sem... Sem... Sei lá, sem ver todos os meus filhos encaminhados. Acho que é isso. Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Uma hora. Exatamente. Eu preciso de uma hora pra me arrumar. Último lugar que você estava? Aqui mesmo, no quarto. Eu recém fiz um vídeo sobre o sorteio. Comida favorita? Ai, eu tenho um monte, gente. Doce. Adoro doce. Estrogonofe. Bolo. Chocolate. Cachorro quente. Hambúrguer. Batata frita. Aipim frito. Tudo. Comida que você não come de jeito nenhum. Dobradinha. Dobradinha. Música do momento. Música do momento? Não sei, gente. Música do momento. Deixa eu ver. Sei lá, eu gosto de escutar Shakira, às vezes. Ontem eu estava escutando Shakira. Tudo da Shakira eu adoro. Aquelas musiquinhas dela, sabe? Ai, qual que é uma dela bacana? Ai, sei lá. Eu gosto de todas. Todas da Shakira. Ontem eu estava escutando Shakira. Onde é que eu estou, gente? Música do momento é a onze. Vivo perdendo. Vivo perdendo. Ai, a hora da novela. A minha mãe falou uma novela mó bacana. Mil e uma noites. E eu vivo perdendo a hora dessa novela. Mil e uma noites. Uma frase. Uma frase? Agora? Assim? Uma frase? Sei lá, gente. A que se faz, a que se paga? O que se planta, colhe? Entendeu? Acredito muito nessa frase. Tudo que se plantar, se acolhe. Se agotar. O último show que você foi? Gente. Faz muito tempo. Nem lembro. Nem lembro. Não sei. A última mensagem no WhatsApp. Última mensagem no WhatsApp. Deixa eu ver. Foi do meu marido. Eu falando... Na verdade, eu mandei pra ele, né? Não sei o que... Trabalho da escola. É um prato que o Thomas perdeu no carro. E daí eu falei... Perguntei se tava lá. Se ele tava achando. Ela tinha achado o prato. Aí ele falou que talvez esteja lá. Daí eu falei... Tomara. Aí eu botei... Nossa, eu tô com sono. Aí ele me mandou agora, ó... Saio daqui a pouco, subo. Te amo. Espero que você esteja descansando. Eu não tô descansando. Eu tô fazendo vídeo. E a última que eu mandei pra ele foi... Tô com sono. Última vez que você se estressou. Ai, eu me estressei hoje. Com o meu filho. Ele tava estudando. Aí ele queria que eu fizesse pra ele. Sabe? Eles são... Ai, eu tô uma bronca disso. Mãe, o que que é isso? Deu Nicolas? Você já leu o texto? Porque tá tudo... Todos os questionários saem do texto. Entendeu? E daí eu me estressei um pouco com ele. Porque ele não tava querendo ler o texto. Ele queria que eu respondesse as perguntas pra ele. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Já? Assim? Agora? Tá. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Vou tirar com o biquinho. Opa! Não tirei. Eu tô gravando. Aqui toda. Agora sim. Mostrei. Mostra agora? Gente, meu celular tá... Tá bugueado. Primeiro que ele tá com a... A coisa rachada, sabe? Como é que chama? Ó, ele tá rachado. Tá vendo? Tá, essa é a minha selfie. É... O que mais? 18. Gente, eu tô em 18 ainda. Uma música com a palavra amor. Gente, eu não escuto praticamente música em português. Não sei. Vou imitar a Thalita. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Essa é a sexta parte. Amor, I love you. A Thalita também falou essa mesma música. O que é feio, mas você acha bonito? Sabe aquele cara do Homem de Ferro? Eu não sei se é o Homem de Ferro 1, 2 ou 3. É um russo. Que ele é o inimigo do Homem de Ferro. Ele é russo, assim. Ele é todo cara de mal, assim. Cheio de... De scares. Como é que chama esse cara? É... Cicatriz, assim. Na cara. Todo feioso, assim. Ai, eu achei ele lindo. Aquele ator é muito lindo. É o inimigo do Homem de Ferro. Russo. Não me lembro o nome dele. Acho ele lindo. Mostre a última foto do seu Instagram. Eu acho que foi a Elisa comendo macarrão ontem à noite. Ela se acabou no macarrão, gente. Olha lá. Ela se acabou no macarrão. Adorou. É... Babá, babá, babá. Aqui. Uma frase que sua mãe sempre fala. Quem tudo quer, nada tem. Minha mãe sempre fala isso. Eu estou com sono. Faz bastante tempo. Eu sou... Extremamente organizada. Chega a me estressar. Eu quero... Chocolate. Ser amigo é... Ajudar. Quando você morrer... Gente, não fiz lista de morte ainda, gente. Não pensei. Não pensei. Nessa etapa da minha vida. Um livro. Ai, tem aquele que eu adoro. Crianças francesas comem de tudo. Amo esse livro. Um filme. Maléfica. Estou com esse na cabeça. Porque eu assisti faz pouco tempo e eu amei. Uma meta cumprida com o que é jeito esse ano. Ai, eu quero que o canal cresça. Sei lá. Estou me dedicando para que o canal cresça. Queria ser uma formiga para ser forte. Eu estava vendo a Discovery Channel. Osso e o Miguel são muito forte. Calça ou vestido? Vestido. O que te faz feliz na TPM? Chocolate. Seja feliz ou... É uma frase isso? Eu tenho que completar? Seja feliz ou... É uma frase? Eu nem sei o que é isso. Seja feliz ou... Ou não seja. Sei lá. Sei que sabe. Cada um sabe dessa vida. Queria ser... Queria ser rica. Muito rica. Queria ter... Queria ter certeza... Que meus filhos vão ser muito felizes. Todos eles. Queria ter essa certeza. Se eu fosse homem... Se eu fosse homem... Meu... Eu seria... Um... Putão. Desculpa a palavra, gente. Desculpa a palavra. É sério. Eu pegaria todas, mena. Todas. Se eu fosse homem, eu seria bem sacana. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Ah, eu tenho umas amigas no Facebook que eu adoro. Paula. Andressa. Babi. Yasmin. Sara. Ju. Tamara. Amo elas. Eu queria muito conhecê-las pessoalmente. Cerveja é... Gente. Cerveja é o máximo. Adoro cerveja. Na noite passada... Na noite passada... Eu comi macarronada. Dormi tarde pra caramba. Ah... Só. Sempre durmo tarde. Poderia ficar horas... Poderia ficar horas assistindo filme, irmã. De Natal, principalmente. Amo filme de Natal. Uma careta. Careta pra mim tem que ter língua pra fora. Seu lema. Sei lá. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Morre de medo de... Vixe, barata, aranha, mosquito, borboleta... Tudo. Morre de medo de um monte de coisa. Daria tudo para... Daria tudo para... Ser feliz. Seu maior defeito... O que é uma grande qualidade... Ter tudo organizado. Limpo e limpando e limpando e limpando. Isso é um defeito. Na verdade... Pra mim é uma qualidade também. Sua maior qualidade é que é um defeito. Ajudar os outros. Eu sempre tipo... Paro o que eu estou fazendo e ajudo os outros. E às vezes eu me... Eu deixo de fazer alguma coisa pra mim que eu devia estar fazendo pra ajudar os outros. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Gente, eu admiro muito as pessoas. Eu gosto da Thalita. Eu acho ela super simpática, calma. Os vídeos dela são ótimos, assim. São tranquilos e tal. Adoro o jeito dela falar. Gosto da Flavinha. Meu, a Flavinha é uma pessoa super simpática, doce. Gosto muito dela. Gosto daquela menina do Boca Rosa também. Adoro ela. Esses dias eu vi um vídeo dela com o namoradinho dela. Ah, é a coisa mais linda. Os dois juntos. O namoradinho é lindinho. Ela é lindinha. Enfim, tudo lindinho. Adoro ela. É Evelyn, gente. Quem não gosta da Evelyn? Doido, não gosta da Evelyn, né? Enfim, é a que falou uma blogueira. E três qualidades. Eu falei 500 blogueiras. Enfim, gosto de todas elas. Que horas são? 14 e 1. Cinco palavras com a letra V. Vaca. Viado. Viajar. Veredito. E vício. Indique 5 pessoas pra essa tag. Gente, não vou indicar. Vou deixar livre. Sejam felizes. Entendeu? Felizes. Sejam felizes. Faça a tag. Se vocês quiserem. Convido todos que estiverem assistindo pra fazer essa tag. E vou deixar as perguntas aqui embaixo. Pra ser mais fácil na hora de fazer. E é isso, gente. Beijo. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo. Tchau. . . . . . . . . . E aí